Autoridade de Proteção Civil, Hala doação RAN, Babanco Nacional de Sangue, Hospital Nacional. Ia a âmbito comemoração loura mundial, redução risco, desastre, badal, assinrito. Nebemono iha loura, são recentelo fulho em outubro. Autoridade de Proteção Civil, Hala doação RAN, voluntariamente, Babanco de Sangue, Hospital Nacional Guido Voladares, ou de Tulum, Timoruan, Siria, Nebem, Precisa RAN. Autoridade de Proteção Civil, muda comemoração loura mundial, redução, desastre, né? Baloram o tolo nulo fulho em outubro, netuir planos se comemora e atabai. Também, secretário de Estado de Proteção Civil, Domingos Mariano Reis Ateten, ou se comemoração loura mundial, redução, risco, desastre, né? Preence o programa balo na nessa doação RAN, Babanco de Sangue, Hospital Nacional. A minha missão é de encatar servir e proteger. Servir, não proteger, e ter cidadãos ira. Então, a minha missão é de servir a população xíria. A minha apoio, o RAN, o Turquia, é de salvar a nossa vida. A minha missão é de servir a MOTO, OMS, Hospital Nacional, Cruz Vermelha Timor-Leste. Claramente, anualmente, sempre celebra, tamo é da NEMA que a minha atividade permanente, anual. Anual, a minha missão é de serviço na parte do OMS, Cruz Vermelha e Hospital Nacional. Anualmente, 13 de outubro, na Saint-Laurent, desastre, a minha missão é de uma atividade importante, e a minha missão é de dar o RAN, o RAN, o Banco de Sangue, e o RAN, o paciente, e o Hospital Nacional. É importante. No Nemocefe, Departamento do Banco de Sangue do Hospital Nacional Guido Valadares, Alessandrino Mendonça, agradece para a instituição Roto voluntariamente a doação Ramba Banco de Sangue onde salva mal o que se recebeu em vida. Também a doação Ramba Banco de Sangue do Hospital Nacional Guido Valadares, dos grupos de doação Ramba, voluntária, também a doação Ramba Banco de Sangue do Hospital Nacional Guido Valadares, doação Ramba Banco de Sangue do Hospital Nacional Guido Valadares, e a doação Ramba Banco de Sangue do Hospital Nacional Guido Valadares, Funcionário de Autoridade e Proteção Civil, E aí E aí